Fala galera seja muito bem-vindo no canal mas novidade para nossa Bitcoin agora está firme acima do 47.200 agora 47.268 fazer um refresh aqui né tá no mesmo patamar valorizou quase 10 por cento no último sete dias galera xrp corrigiu mas 52 centavos agora eu queria convidar vocês de verificar o blog post que eu postei né compartilhei aqui no x clicando nesse aqui não leva nesse blog que que eu criei né mostrando aqui a evolução do financiamento comercial na uma viagem no tempo não olhando como trocamos não a como evoluiu a maneira que trocamos valor galera né rapidinho 5 o máximo não cinco minutos de leitura acho que não chega a cinco minutos que uns três quatro minutos de leitura já termina esse aí não o bem corto a própria e por e compartilha isso aqui ó o menino um engenheira né de dados da da ripul e colocou aqui não a inspiração vem de resolver problemas complexos e causar impacto todos os dias na ripul estamos construindo a internet do valor não a palavra do da uma das engenheiras da 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 ripul e não missão da ripul nunca mudou desde o início galera não criar construir realizar esse missão deles de fazer internet dos valores né galera existe internet dos informações mas não existe internet dos valores né só para verificar rapidinho quantos vagas disponível agora na ripul quase 70 vagas galera né fora dos mais de 100 mil funcionários né conectados diretamente da da ripul e sem falar dos funcionários que contratado indiretamente não os terceirizados e os parceiros né que tem as pessoas subcontratado que trabalha trabalha no mesmo projeto e certeza não mais de 1000 pessoas trabalhando para ripul agora mas falando não mesmo tá acima de mil funcionários eles estão contratando ainda galera não tem cara que esse uma empresa uma empresa pequena não é um projeto pequena não é um projeto fraudalento né para mim não tem esse cara galera o ex-air pick up tem compartilha se que eu sem a 130 dólares e quando em abril esse ano galera né se Deus quiser esse aqui vai se eu não tem que fazer a gente tem que fazer parece que tivinho só um especulador também né ele compartilha aqui ó ele não faz ideia o que o LTRPB mas ele tem né mas aí o desejo não que eu eu tenho esse esse moedas cripto Geek compartilhou esse aqui ó o preço do XRP deu pico no Coinbase de novo galera 22 mil 22 milhões de dólares de cada moeda né mas não bate aqui no porcentagem 48 mil só a 48 mil por cento mas esse são um problema técnico né mas acontece esse aqui né 48 mil por cento significa quatrocentos e trinta e seis vezes do seu investimento não se acontece se acontece esses números a não são verdadeiros não sou um problema técnico mas colocou aqui ó parece que se um pinto de um na na Holanda né ou na Bélgica porque colocou aqui use xrp in redes ou é meu Holandês Não tá meu Ninderlander né perfeito mas a falou aqui não fica de olho no xrp né coloca a adiciona a moeda no seu watchlist, né? Sua lista de interesse. Black Swan Capitalist compartilha-se aqui, ó. XRP mostrou, né? A oportunidade para as pessoas se tornar incrivelmente rico, galera. Sem tomar riscos grandes, né? Traduzir esse aqui, ó. XRP representa uma oportunidade para as pessoas se tornar incrivelmente rico sem ocorrer um enorme risco. A gente corre risco, né? Sempre nesse industrial bolacho existe risco, galera. isso que para mim não quanto maior o risco maior o a recompensa, né? Você não quer recompensa não se não se não quer tomar o risco alto você pode investir colocar seu dinheiro nos ações, né? Menos ou nos nos investimentos de renda renda fixa, né? E o risco quase zero, né? mas o retorno também quase zero, galera. Ashley Prosper compartilha isso aqui, ó. Dois infográficos, né? Fascinante. A Ripple conectado com Stronghold e Stronghold conectado com Fed não, né? Pagamento instantâneo dos Estados Unidos Stronghold conectado dos Federal Reserve o Banco Central dos Estados Unidos conectado nos 12 membros do Federal Reserve na Stronghold onde a Ripple está conectada Stronghold conectado no X conectado nos grandes empresas tecnológicas né? O que mais aqui? olha esse aqui a Ripple conectado com Hinge né? Hinge conectado com Stronghold né? Adoro Advisors que tem conexão nos outros indústrias galera olha lá até chega na Obama o que mais aqui que Ashley Prosper compartilhou olha esse aqui conectando a Ripple e a Stellar né? Olhando no seu raiz iniciou no Ryan Fugger Ryan Fugger lançou a RipplePay .com em 2005 né? Em 2012 deu ou vendeu para Jed McCaleb Arthur Brito e David Swartz né? Em 2012 e depois e depois Jed McCaleb Chris Larsen Arthur Brito criou OpenCoin né? Início em 2012 OpenCoin foi renomeado para Ripple Labs em 2013 né? O Ripple Labs no Ripple Labs a Jed McCaleb saiu né? Pegou o código lançou o Stellar né? Em 2014 né? em 2013 ele saiu no Ripple Labs no ano seguinte saiu o XLM né? A mesma raiz galera né? A gente sabe nisso mas para onde conectar esses esse infográfico né? Temos que dar olhada com calma galera né? Eu compartilho isso aqui para vocês podem olhar entendendo as conexões né? E para fechar esse vídeo né? O Magataka XRP né? Uma das pessoas muito ativas aqui na comunidade XRP aqui na plataforma X né? Parece que ele já desistiu galera né? Tá no momento de vender tá no momento de largar mal nesse investimento de ativos digitais né? Especialmente a XRP especialmente XLM XDC não tá na hora não chegamos muito longe e depois a gente larga mal nisso aqui né? Vamos olhar o que ele coloca aqui acho que é a hora de fazer algo sobre preço do XRP rapidamente aqui está um aviso sincero né? Parece que está ameaçando sincero para Brad Galinhão da Ripple Ripple Labs e Jewel Cat porque a comunidade está começando a ficar inquieta as coisas estão realmente indo na direção errada como XRP né? acham galera? Vamos ver estou trazendo muito dinheiro todo mês né? Só investe o que você pode não perder não investir tudo mas minhas conexões estão começando a cair né? Estou começando a vender ele já desisteu será que o psicológico inverte não? Ele está fazendo um reverse psychology não? Vamos desistir ou continuar batalhando isso aqui galera? Para mim no meu ponto de vista de TV não o que aconteceu em 2017 2018 não teve uma valorização tremenda e depois no 2021 né? Algumas moedas valorizou não? Conseguimos tirar alguns lucros não? A gente sentiu o sabor da o pequeno sabor da do fruto dos nossos sacrifícios não mas para mim é porque tem que largar a mão né? E a gente sabe que a nossa sociedade tem problema não de fazer esse realizar esse pagamento instantâneo não compensação liquidação em tempo real né? E não existe ainda o internet dos valores não tem algumas redes que já está online já está no ar só que não é interoperável ainda como outros protocolos né? através do seu Paypal através do seu X no seu WhatsApp no seu o que né? No seu conta bancária você consegue mandar pagar algo rapidamente para o mesmo local no mesmo país ou noutros países outro lado do mundo não existe ainda galera não aquele igual não igual e-mail que você manda um e-mail esquece se a recipiente é o Outlook o de e-mail ou o Yahoo não sei o que né? Ou um e-mail privado de uma empresa não as informações cruz atravessam rapidamente né? Lá que vamos chegar galera né? Eu acredito nas inovações né? Eu acredito né? Sobre o que eu coloquei aqui não? Pensando para por desde início que quando começamos a trocar valores né? E depois surgiu as metais preciosos né? Ouro prata não? Criamos letra de promissória não? E depois né? Os demais aqui né? Lê esse aqui não? E pensa se vamos desistir nesse jornada galera galera espero que vocês gostaram de atualização né? Deus abençoe todos até o próximo vídeo galera galera